Essa aí é o caminhão, essa aí também é bom Música Você me beija esses olhos Vindo aos meus Sempre é uma menina Que sabe mudar Que não me faça Não dá um velho Fico pensando Em meus olhos Pra ensinar Será que ela quer Desar o sol Ou se eu desvite Pode não, Rafa Música 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 Não deixe a rua acabar Preciso saber o que há Preciso saber o que há Mostrar o mundo que quer me cuidar Peça que te querem cativar Seria uma verdade que eu segue Com os meus olhos e meu Deus Ele quer te olhar Jesus, você que te querem cativar Se não for verdade que eu segue Com os meus olhos e meu Deus Vocês que te querem cativar Se não for verdade que eu segue Música 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 Mas você quer que eu me faça uma casada Você pediu que eu me faça uma casada Você pediu que eu me faça uma casada Você pediu que eu me faça uma casada C Presentation Música Valho o foguete se partido sem medo Chegando pelo efe, subindo com o testemunho Música Vejo o menino pedindo pra gente, com a boca no centro e seu dente é o véu, é o véu Olha a correnta do povo, a pauta do mundo, o estudo e a fama Vejo a mulher pela tresta, uma bala na mesa, uma arma na cama, ela ama É a fama E você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Você quer que eu lhe faça uma canção de amor? Vejo o menino pedindo pra gente, com a boca nos carros, me deixando pra trás E o jovem está muito grande A chacina pretina A chacina da praça da paz